Apesar de treinar em apenas um período, a seleção paraense de vôlei masculino sub-17 quer apagar a má campanha realizada no Campeonato Brasileiro do ano passado, onde os paraenses foram rebaixados para a segunda divisão. Segundo o atleta Raílson Gaia, o principal motivo para o descenso foi a falta de união. Uma seleção tem que estar bastante unida para poder chegar a um pódio, ser campeão. Por que essa união não existiu? Ah, tipo assim, em posição do técnico, alguns atletas, coisas em geral. Caso totalmente diferente da equipe deste ano. O novo treinador Elínio Silva sempre teve um bom relacionamento por onde passou e garantiu que a seleção paraense irá voltar para a primeira divisão. Essa preparação está sendo forte para que a gente chegue no Campeonato Brasileiro, que vai ser agora em agosto, lá em Manaus, a gente consiga ter o objetivo principal, que é de voltar para a primeira divisão, onde o Pará estava. O ano passado desceu, perdendo para todas as equipes. E a gente tem responsabilidade este ano, com essa comissão técnica, esse grupo que foi convocado, de elevar o Pará de novo para a sua posição. E também nós estamos com desejo e estamos lutando para que a gente seja campeão brasileiro. Vontade para isso não falta, pois o atleta Rodrigo Soares machucou o joelho em um dos treinamentos. Todo esforço tem uma explicação, garantir uma vaguinha na equipe titular. É uma competição forte, que exige esforços nossos, além do limite, que geralmente é o campeonato mais forte que tem no país, que além de ser uma vitrine para quem deseja realmente jogar um voleibol de alto nível no futuro. O Pará está no grupo B, ao lado de Rondônia, Goiás e Bahia. O presidente da Federação Paraense de Vôlei revelou que um dos seus principais objetivos é resgatar o voleibol do nosso estado. Em 2012 nós não tivemos campeonato nem mirim, nem infantil, e nem o infanto feminino não teve. Então a gente está com muito problema para tentar resgatar essa renovação. Mas com trabalho e dedicação a gente vai conseguir. Obrigado. 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 Obrigado.